Pessoal, essa é a nossa aula número 68 do naipe de trombones do projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangali e na aula de hoje faremos um estudo em si bemol maior que vai abordar os assuntos de ligadura e estacato. Vamos ter esses contrastes de articulações e é muito importante que você toque bem extremo, o que é ligado, bem ligado, as onças bem conectadas e o que é estacato bem curtinho, bem estacato. Vamos lá, para isso vamos utilizar uma pequena composição que eu fiz para vocês. Lembrando que sempre o teclado toca dois compassos em branco. Vamos lá? Agora é com você. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. É sempre importante a gente articular corretamente. Então, lembre-se, insisto, quando for para ser ligado, faça bem ligado. Quando for para ser estacato, faça bem estacato. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!